Haki é um poder que está adormecido em todas as criaturas do mundo, presença de espírito, de luta, intimidação, não é diferente das coisas que os humanos podem sentir naturalmente, o ato de não duvidar, isto é força. Assim, somos introduzidos ao Haki por Silver's Wailing, em um mundo cheio de usuários, de frutos conhecidos como Akuma no Mi, Haki é uma habilidade latente que todas as pessoas possuem, mas que apenas muitas poucas pessoas sabem utilizar, você pode imaginar isto como uma manifestação da sua força de vontade, que pode aumentar sua capacidade de batalha. No mundo de One Piece, todos nascem com ele, e infelizmente a maioria das pessoas, especialmente fora do novo mundo, não sabem nem mesmo de sua existência. Para obtê-lo, é preciso passar por um intenso treinamento, ou passar por uma situação estressante. O Haki pode aumentar as capacidades de pessoas sem Akuma no Mi, ao ponto de torná-las iguais ou até mesmo mais fortes que um usuário, mas não se enganem, não é um poder que anula o outro. Isto gera muita confusão sempre que utilizado. As cores do Haki, quer saber quais são e os 12 subtipos desse poder e como cada um funciona? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um dossiê de como funciona o Haki. Sim, o Haki de observação, de armamento e o Haki do conquistador, que gera muitas dúvidas no momento de identificar, ou mesmo quais são os subtipos. Sim, temos três categorias principais, mas diversas variações. O que são as cores do Haki, o que é esse espectro de cores e como a combinação deles geram os Hakis avançados. Então espero que vocês se divirtam. Se você for novo no canal, aproveita para se inscrever. Esquite o Mangalático, deixe um like para dar uma fortaleza. E agora com vocês, o que é de fato as cores do Haki? Se quiser palavras que possam traduzir Haki, teríamos uma mistura dos significados de determinação, aspiração, ambição, força de vontade. Se você for mais atento, deve ter notado que na maioria das vezes, quando o Haki entra em conflito, a cor é diferente dependendo do seu usuário. A cor sempre esteve no seu nome. Buzo Shoku, Kenbu Shoku, Rao Shoku. E isto nem sempre foi incluído nas traduções oficiais, o que acaba gerando dúvidas pelo tanto de nomenclaturas que o Haki possui. O ponto da cor no nome oficial provavelmente não é literal, mas provavelmente apenas uma maneira de diferenciar conceitualmente as diferentes formas de Haki. A cor em si só se refere a ideia de que há um espectro de cores na área. Assim como o Haki se refere a ideia de que há um espectro de poderes espirituais que são condensados pela força de vontade. Cada pessoa tem a sua e assim como você pode encontrar inicialmente a cor vermelha, azul e amarela no espectro de cores, você encontra o armamento, a observação e o conquistador ligados a cada uma dessas cores. E as cores também implicam que existem diferentes espectros de cores nesta analogia. Por exemplo, o Haki de armamento pode ser preto ou azul, a observação vermelha e o Haki do rei pode ser amarela. O conceito da cor é apenas pintar a imagem de um espectro para um fã. Com isso em mente sabemos então que o Haki é dividido em três categorias ou as cores do Haki. A cor da observação, a cor do armamento que podem ser treinadas para ficarem mais fortes se você lutar contra oponentes poderosos por um longo período de sua jornada. Todo ser vivo tem esses dois tipos de Haki. Já a cor do conquistador, apenas um em um milhão de pessoas nascem com esse tipo de poder. Não fiquem confusos quando eu utilizo o termo cores. Usar o nome Haki de armamento ou Haki do rei é completamente normal e não está errado. O grande ponto de eu referenciar cores aqui é apenas para você saber que existem esses espectros e eles podem ser mesclados para gerarem novas combinações ou novas cores de Haki. Se você por exemplo mistura vermelho com azul consegue o roxo. De forma mais simples elas geram as versões avançadas do que conhecemos como o Haki. Simplesmente genial, foi uma adição brilhante na série o uso de Haki. Meu único grande problema com esse poder é que a introdução dele foi tardia e fez com que os fãs não vessem por exemplo sendo usadas por pessoas como Ace ou mesmo Barba Branca. O conceito que conhecemos hoje em dia só foi confirmado lá no capítulo 597. Mas claro que antes disso tivemos indícios do uso de Haki bem no começo da série The One Piece. Shanks usou o Haki do rei quando salvou Luffy do rei dos mares. Luffy superou os passos das sombras de Kuro e isto surpreendeu alguns piratas ali presentes. Bons indícios já de Haki de observação. Zoro lutando contra Das Bones também tem bons indícios de usos de dois Hakis. Até Garp e seu punho do amor lá em Water 7 que curiosamente causava danos em Luffy e um garoto de borracha era uma dica. Mas mesmo sendo efetivada um poder oficial que todos tem somente no meio da série a primeira menção oficial do nome Haki foi no capítulo 234. Quando Barba Negra pega o cartaz da recompensa de Luffy e diz que 30 milhões de recompensa era bem pouco considerando o seu Haki ou a sua ambição. Notem que aqui fica ambígua a interpretação. Mas sim o Haki é a força de vontade e ela pode ser sentida desde sempre. Ou seja Luffy já possuiu Haki antes mesmo no time skip e só não sabia como utilizar. Outra grande dúvida é que muitas pessoas ainda pensam que o Haki nega ou anula os poderes de Akuma no Mi. Em toda série de One Piece apenas uma coisa nega ou anula poderes. Barba Negra. Até o oceano apenas torna os usuários fracos e portanto incapazes de usar ativamente as suas habilidades. Então sabemos que Haki é um poder misterioso encontrado em todos os seres vivos do mundo. Não é tão diferente por exemplo dos sentidos normais das pessoas. No entanto a maioria das pessoas não percebe ou deixa de despertá-lo de um modo geral. Existem dois tipos de Haki disponíveis para todos os seres. E com o treinamento adequado eles podem despertar. No entanto existe um terceiro tipo que apenas um certo grupo de escolhidos possui. Em termos simples teríamos Haki de observação que seria uma capacidade de sentir a energia espiritual. Haki de armamento que usa a força vital. E o Haki do rei que pode dominar os mais fracos. Aparentemente o Haki tem níveis de uso. De modo que até dois usuários proficientes neles podem não ter o mesmo nível de força. Isto foi mostrado nos três tipos de Haki com diferentes resultados de diferentes níveis de poder. Novos espectros de cores. Se lembrem das combinações que eu citei no começo do vídeo. Isto acaba gerando os níveis de Haki e seus níveis avançados. Temos praticamente 12 subtipos nesse espectro já apresentado. Percebam que eu falo de novos tipos e não as formas como eles são utilizados. Porque usar Haki é quase ilumitado dependendo da genialidade do usuário. Por exemplo, Haki de observação. Sem dúvida é o tipo de Haki mais utilizado no mundo de One Piece. E permite que os seus usuários sintam o espírito dos outros de várias formas. Para alguns é mais fácil sentir a sua aura. Enquanto outros como Luffy por exemplo. São mais proficientes em sentir as emoções das pessoas ao seu redor. O Haki de observação também permite que os seus usuários consigam até mesmo medir o poder e a intenção de vários seres. Além de fornecer a capacidade de pré-cognição. Desviar de objetos se torna mais simples aqui. E não porque o usuário vê a trajetória da bala. Isto é muito importante. Mas por notar os movimentos e intenções do seu inimigo. Com esse poder até mesmo um cego pode caminhar tranquilamente. O que reforça que o Haki de observação não está ligado aos olhos ou a visão. E sim ao espírito do usuário. Um dos usos desse Haki que mais confundem os fãs é o mantra de Enel. O usuário desse Haki pode tonificar sua habilidade a tal ponto que aparentemente ele evolui seu Haki de observação. E quem sabe pode prever o futuro como vimos com o Charlotte Katakuri. Olha só que curioso isso aqui. Já Enel usou sua Akuma no Mi para aumentar significativamente o alcance do seu Haki. Ele usou ondas eletromagnéticas para aumentar sua audição e o alcance. Formando assim o seu mantra de forma simples. Katakuri aperfeiçoou e procurou profundidade. Enel procurou largura. Na história até agora o Haki de observação é classificado em dois subtipos. E o mantra não faz parte deles por ser algo amplificado por uma Akuma no Mi. Nos dois subtipos fora do uso comum de desvio ou sentir presença. Temos em primeiro lugar a própria visão do futuro. Quando treinado de forma extensiva. O Haki de observação alcança um novo espectro de cor. E oferece ao usuário a capacidade de olhar para o futuro. Mesmo que por alguns segundos. Poucos personagens na história conseguiram despertar esse poder. Como o próprio Charlotte Katakuri que eu já mencionei. E Monk de Luffy. Que demonstra uma proficiência incrível no uso desta habilidade. Segundo o Rayling. Esse tipo de Haki só pode ser usado por alguns dos principais figurões que existem no mundo de One Piece. Um grande adendo é que Luffy não dominou esse poder totalmente. Um outro subtipo do Haki de observação e que muitas pessoas talvez ignorem. É a voz de todas as coisas. Sim. A voz de todas as coisas é uma das formas mais raras de Haki em One Piece. Embora não seja mencionado oficialmente como sendo um tipo de Haki. É altamente provável que este seja uma grande variação. Que apenas alguns tem a capacidade de despertar. Tudo que já vimos da voz de todas as coisas. Combina com o que conhecemos sobre o Haki de observação. Já entrando no campo do Haki de armamento. Que se refere a habilidade que permite manifestar o seu espírito. Como uma arma ou uma armadura. E usar isto para revestir partes do seu corpo. Como exibido amplamente em One Piece. O Haki do armamento. Esse tipo de poder pode ser usado tanto para defesa. Como para ataque. Talvez a sua maior vantagem. Seja que ela garanta. Que os corpos intangíveis. Dos usuários de Logia. Também sejam atingidos. Assim como o Haki de observação. O Haki de armamento. Tem os seus subtipos. Embora seja significativamente mais diversificado. Do que o seu par anterior. Fato curioso é que temos o mantra de Enel. Que combina Haki com sua visão do futuro. Já Luffy temos algo bem parecido. Mas com o Haki de armamento. Como vemos lá com seu Haki tribal. Que acaba desenvolvendo padrões tribais. Em forma de chama. Como visto quando o Luffy entra a sua engrenagem 4. Embora muito sobre esse tipo de Haki. Permaneça ainda desconhecido. E não foi tão explorado. Podemos especular que esse tipo de Haki. Permite que o usuário combine seu Haki. Com seus poderes de Akuma no Mi. Como o Luffy sendo capaz. De manter a sua elasticidade. Mesmo fortalecendo seu corpo. Com o Haki do endurecimento. O monte de Katakuri. Também exibia sua viscosidade. Apesar de ser revestido por Haki. Já o Haki de armamento invisível. Foi amplamente utilizado na série. No pré-timeskip. Porque o conceito de Haki lá. Não era tão amplo na época. Agora seu outro tipo mais conhecido. É o endurecimento. O mais clássico que vemos após o timeskip. É usado com mais frequência. E possivelmente o tipo de Haki. Mais comum dentro do armamento. O endurecimento. É uma camada preta de Haki. Que é construída sobre a parte. Que é utilizada por seu usuário. Pode ser usado pela maioria dos personagens. Do novo mundo. Especialmente aqueles. Que já possuem uma força. Se pudermos colocar decente. E assim como qualquer outro Haki. A proficiência que uma pessoa possui. Nesse uso. Varia de acordo com a sua força. Uma forma mais avançada. Desse endurecimento. Um outro subtipo. É o Biogol. Usado por Charlotte Katakuri. Esse tipo de Haki de armamento. Parece ser um grau seguinte. Após o simples endurecimento. E por isso que contra Luffy. Todas as vezes que eles se chocavam. O seu Haki era superior. Ao Haki de armamento do Luffy. O próprio Katakuri nos diz. Que existem níveis nas cores do Haki. Ou seja a de Kata. Aqui era um espectro diferente. Da convencional. Esse nível pode ser despertado. Após treinamento extensivo. Temos também o Ryu Uou. Semelhante ao Haki comum. Porém Ryu Uou. É o que o povo de Oano. Chamou de habilidade espiritual. Em essência. Ryu Uou. É semelhante ao Haki comum. A única grande diferença. Que podemos observar. Aqui no uso entre os dois. É que embora o endurecimento. Seja um revestimento na pele. O Ryu Uou. É mais uma técnica de fluxo. No qual o Haki explode. A distância. Foi usado pela primeira vez. Por Silvers Wailing. Lá em Ruscaina. E mais tarde. Por Luffy. Que conseguiu refinar o seu uso. E usar também. Esta forma de Haki. Em Oano. Todo samurai forte. Parece ser um usuário adepto. Desta habilidade. E a grande sacada do Ryu Uou. É que Zoro aprendeu isso. Mesmo quando era criança. Lá com o seu mestre. Koshiro. Ou seja. É um poder que está presente. Também. Desde o início da série. Um outro subtipo. É o Ryu Uou. Avançado. A capacidade de Ryu Uou. De fluir a distância. Com uma onda de choque. De Haki. Que também pode ser evoluída. E levada. Ao próximo nível. Ou seja. Esse é. Uma forma do Haki avançado. Um outro tipo de Haki. De armamento muito mais refinado. Que em vez de danificar. Por fora. O seu oponente. Penetra o corpo do seu alvo. E o destrói. Por dentro. Até agora. Dois personagens. Apenas. Demonstraram. A capacidade. De utilizá-la. Em todo o One Piece. Silver's Rayling. Sendo um deles. E o próprio. Monkey de Luffy. Sendo outro. Embora. Rayling. Parece ser já. Um especialista. No uso desta habilidade. Luffy. Só conseguiu. Utilizá-la. Até agora. De forma subconsciente. Por fim. Chegamos no Haki do Rei. Ou Haki do Conquistador. Você pode chamar da forma. Que achar melhor. Dos três tipos. De Haki. O Haki do Rei. É conhecido por ser empunhado. Apenas. Por um. Em um milhão. De pessoas. O Haki do Conquistador. É uma habilidade. Que permite. O seu usuário. Impor. A sua vontade. Aos outros. O alvo mais fraco. Cairia inconsciente. Em sua presença. Enquanto aqueles. Que são mais fortes. Podem resistir. A maioria. Dos seus efeitos. Pode ser até mesmo. Utilizado. Para domar. Animais. Ao impor. A sua vontade. Forçando os pobres bichos. A obedecerem. As suas ordens. Quando treinados. Extensivamente. Os usuários. Do Haki do Conquistador. Podem até mesmo. Escolher. Especificamente. Quem eles querem intimidar. Usando esta habilidade. Até agora. Muitos dos seus usuários. Foram revelados. Na história. Por termos um escopo central. Nos seres mais poderosos. De todos. Mas poucos. Demonstraram talento. No uso desta habilidade. É teorizado. Que Shanks. É um dos seus. Manejadores. Mais poderosos. Dos mares de One Piece. Nas variações. Que já vimos. E vão além. De derrubar inimigos. Fracos. E aleatórios. Temos também. Uma subforma. Um subtipo. Do Haki do Conquistador. Mais avançado. Embora. Poucos. Ainda tenham demonstrado. O nível avançado. De habilidade. Do Haki do Conquistador. Vimos Shanks. Danificando o navio. Do Barba Branca. Enquanto liberava. O seu Haki. Do Conquistador. Vimos também. O Haki de Bimond. Destruindo todo. O Chateau de Rolly Cake. Durante a sua festa de chá. Logo após. O retrato de Madre Carmel. Ser quebrado. Em pedaços. Pelo nosso cantor Brook. Embora. Esta capacidade. Pareça. Muito poderosa. Ainda não foi. De toda explorada. Ou mesmo. Explicada. Em detalhes. Esse Haki. Também possui. Alguns espectros. Diferenciados. De cores. Perguntaram. O nível. Do Haki. Do Conquistador. Do Shanks. E Oda fez. Uma clara resposta. Dizendo que. Se Luffy derrubou. 50 mil tritões. Lá na ilha. Dos homens peixes. Shanks. Conseguiria derrubar. 100 mil. O curioso. Desta habilidade. É que. Ela é algo. Que não pode ser. Aprendida. Somente. Quem nasceu. Possui. O Haki. De um Conquistador. Mas. Pode ser treinada. E evoluída. Alguns acham. Que não é um poder. Tão atrativo. Ou efetivo. Por não funcionar. Por não funcionar. E personagens. Poderosos. Mas meus amigos. Não é assim. São pessoas que tem. O poder de destruir. Exércitos. Inteiros. De uma só vez. Por isso. É o Haki. Do Conquistador. Porque. Um manejador. Habilidoso. Pode avançar. A frente. Do seu exército. E simplesmente. Derrotar. 98% das forças. Inimigas. Em apenas. Um piscar de olhos. Mas. Como identificar. O uso desse poder. Quando dois poderosos. Estão lutando. O uso dos Hakis. As vezes. Podem. Confundir os fãs. Um grande erro. E até mesmo. Bem comum. É achar que todas as vezes. Que temos. Raios desenhados. Ele indique. A cor. Do Conquistador. Ou. O Haki do Rei. É um efeito visual. Utilizado. Também. Para o Haki do armamento. Um bom exemplo. Que podemos tirar disso. É o confronto. Entre. Jesus Burgs. E Sabo. Lutando. Em Dressrosa. Ou mesmo. Quando somos. Apresentados. Ao soco do Rei. O King Punch. De Elisabelo. Lá no capítulo 707. A forma mais simples. De identificar. Quando é utilizado. É observar. Os arredores. Da luta. Geralmente. O Haki do Rei. Vem acompanhado. De algumas dicas. E raios. Não necessariamente. Indiquem. O seu uso. A primeira e mais simples. Forma. De você identificar. O Haki do Rei. É animais. Sendo domados. Ou pessoas desmaiando. Com um personagem. Geralmente. Comentando sobre o uso. Do poder. Vemos isso. Com Marco. Falando da aura. De Shanks. Seguido pelos piratas. Que desmaiam. No navio de Edward Newgate. Ou com Luffy. Versus. Tin Zhao. Onde temos. Diamante. Comentando. Do duelo de Haki do Conquistador. Seguido. Por piratas. Que também desmaiam. Depois do confronto. Entre as duas feras. Outro jeito. É a escala das ondas de choque. Isso mesmo. Roger e Barba Branca. Balançaram os mares. No choque dos seus Hakis. Luffy. E Doflamingo. Praticamente empurraram. Lau e Trey Ball. Para trás. Onde também temos. Um comentário. Sobre o uso desse poder. Esta última forma. É a mais confusa. Porque. O Ryu. O Uou pode causar explosões. E jogar inimigos para trás. Mas se lembrem. Haki do Rei. Não causa explosões. E seus efeitos. São em uma escala. Muito maior. Do que o cenário comporta. A forma mais simples. De identificar. Quando isto ocorre. É porque. Oda sempre coloca um personagem. Comentando sobre o Haki do Rei. Em cenas. Que são confusas. Para os fãs. E temos também. Uma forma mais sutil. De identificar o Haki do Rei. Afeição de personagens fortes. Sim. A intimidação. Quando muito forte. Também pode afetar. Algumas. Feras poderosas. Dos mares. Shanks. Entrou em Marenford. Com o seu Haki do Rei. Imponente. Como sempre. Nós temos. Kobe. Que estava prestes. A encontrar. A obliteração. De Akainu. E Shanks. Intimidou Kobe. A inconsciência. Muito por misericórdia. E também. Por seus feitos de valor. Naquele ponto. Por outro lado. A expressão de Akainu. Revela um olhar angustiado. Ele estava também. Sendo intimidado. Esta expressão. É comum. Mesmo entre. Os animais. E outros inimigos. Que tem uma força de vontade. Que podem resistir. Mas no fim. Acabam também. Sendo intimidados. Pela aura. Dependendo. Claro. Do seu usuário. A forma avançada. Desse Haki. Possivelmente. Vem da habilidade. De intimidar. O próprio espírito. Da natureza. Já vimos. Yonkos. Colidindo. E seus poderes. Acabaram dividindo. Os céus. Dragon. Em Logital. Pode ter nos deixado. Uma dica. Que é possível fazer. Com a forma avançada. Do Haki do Rei. Sim. Aquela tempestade. É uma dica. E também. Assim como. O Haki de observação. E o Haki do armamento. Que podem ser. Combinados. Com Akuma. No Mi. Esse. Que tinha. O Haki do Rei. Ao visitar. Shanks. Também combinou. O seu Haki. E seu fruto. Lá na ilha nevada. Ele fez simplesmente. Parar de nevar. No local. Simplesmente. Misturando o calor. Do seu fruto. Com o Haki do Conquistador. Esse poder. Vai ser decisivo. Para saber. Quem vai ser de fato. O Rei. Dos Piratas. O que eu acho interessante. É que o Haki. Excede. A linha fantasiosa. Esse poder. Não está apenas. No mundo da ficção. Está na vida real. Também. O P.C. Te envia. Uma mensagem. Oculta. Através de uma divertida. E alegre. Jornada. Ninguém. É mais especial. Do que o outro. Sim. Somos. Todas iguais. O quanto você aprende. E se diferencia. Na jornada. Da sua vida. Depende apenas. Do quão determinado. E dedicado. Você é. Determinação. Aspiração. Ambição. Força de vontade. A grande diferença. Do mundo real. Para o mundo. Dos piratas. De One Piece. É que todos aqui. Nascem. Com o Haki. Do conquistador. E não apenas. Alguns poucos. Tem. Esse dom. Cabe. A você escolher. Se você vai ser aquele. Que vai ser intimidado. Pela vida. Ou o conquistador. Da sua própria. Força de vontade. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Decifrado um pouco. Dos enigmas. Do que é o Haki. Se você gostou. Deixa um like. Para mim saber. Muito obrigado. Por ter assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu. E fui.